Vamos lá ver agora as maneiras corretas de dormir. Quero ver se vocês dormem da maneira correta e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do reumatismo também, tá? Da artrite e da artrose. Olha, já tá aqui o Daniel. Tudo certo aí, Daniel? Certo. O Daniel tá curtindo a caminha que a gente trouxe aqui. O Daniel é o nosso modelo de hoje pra mostrar as posições corretas de dormir, né, Nath? Isso. Pode falar então. Voltando um pouquinho no assunto de dormir de conchinha, como eu falei, falei só do braço, de quem apoia, né? Dá o braço como apoio. Mas também quem dorme em cima do braço pode ter alguns problemas, algumas dores no pescoço e dores nos ombros também. Então tem que ficar atento. Tem uma vantagem maior de estar de frente e colocar um travesseiro entre as pernas, mas também tem esse problema do pescoço. Certo. Do jeito que ele tá aqui. Dormir mal posicionado tem muito a ver, assim, aquela pessoa que acorda cansado, sabe? Não tem aquele sono reparador por causa disso. Dormir. A melhor posição pra se dormir é de lado, porém... Posso passar aqui? Pode. Porém, nós não vamos usar tantos travesseiros assim. Quem gosta de dormir de lado, a gente vai usar um travesseiro um pouquinho maior pra respeitar essa curvatura anatômica do pescoço. É a distância do ombro até o pescoço. Então isso vai aliviar as tensões dos ombros e alinhar a cervical também. Outro ponto importante é essa mão ou por baixo daqui ou ao longo do corpo, tanto faz. A gente usar... Aqui nós temos o rolo, mas se você não tem o rolo em casa, a gente também pode usar travesseiros... Almofadas. Pra você alinhar os seus ombros também, descansando o braço. Tá. E aqui, vou pedir pro Daniel colocar o rolinho entre as pernas. E percebe que a hora que ele traz as pernas pra frente, a gente tem uma melhora da curvatura da lombar. Ele tá retinho aqui, ó. Tá, então quem tem hérnia de disco, algum desconforto lombar, essa é a melhor posição. Também é a melhor posição pra se respirar. Porque aqui as vias aéreas, elas ficam íntegras, ó. Você tem todo o espaço pra melhorar a respiração. Então essa é pra todas as pessoas, é a melhor posição pra se dormir. Perfeito. Pra todo mundo, não importa a idade, não importa nada. Exatamente. Algumas pessoas não conseguem dormir nessa posição. É isso que eu ia falar. É meio difícil, né? Às vezes quando você não tem o costume. Isso. Então, se você não pode, por alguma restrição, ou não consegue dormir nessa posição, você pode dormir de barriga pra cima. Mas daí ronca, né? Que é uma coisa, né? Então, e ronca porque... Sonho, sonho, tem pesadelo. Mas ronca porque nessa posição a língua vem pra trás. Então ela interrompe esse fluxo da respiração e aí você acaba roncando. Mas tá certo também dormir assim? É, se você não consegue dormir de lado, a segunda opção seria você dormir de barriga pra cima. Vira, Daniel, um pouquinho de barriga pra cima. De que jeito que seria esse barriga pra cima? De modo que eu ponho o braço, porque aí o braço você vai ter que colocar acima do corpo, né? Ou ao longo do corpo mesmo. Assim, retinho mesmo. Porém, nós vamos colocar almofadas nos joelhos, nas pernas. Faz um favor. E esse travesseiro, então, ele muda. Ao invés da gente pegar um travesseiro mais fofinho, aí nós vamos pegar um travesseiro mais fino. Certo. Por quê? Perceba que aqui pra ele, esse travesseiro ainda tá alto. Porque aí ele vai fazer a cabeça ficar mais pra cima. Tá bom? Então a gente precisaria de um menor. E as pernas assim, pra respeitar a curvatura da lombar e tirar a compressão muscular. Perfeito. Porém, não é indicado pra quem tem apneia e pra quem ronca. E quem quer dormir de bruxos. É a pior de todos. Ai, obrigada. É a pior de todos. Tudo que eu precisava ouvir. Normalmente, a gente consegue amenizar colocando um travesseiro no abdômen, virando de barriga pra baixo. Tá. Porque aí a gente só consegue proteger a lombar. Arruma um pouquinho a lombar. Porém, o pescoço vai ficar de lado e é a pior posição pra respirar. Que acorda assim. Exatamente. E aí, o torcicólogo se dá e fica do jeito que você dorme normal. Faz conta que você vai deitar aí pra dormir agora de verdade. Eu vou te acordar até amanhã cedo. Olha lá. Ai, igual meu filho. Olha as pernas abertas. Eu também sou assim. Ou sou assim, ou eu fico desse jeito que ele tá com as duas mãos aqui, assim, ó. E aí, quase morro de dor no braço. Exatamente. Né? Então, ó, você faz o encurtamento de toda a cadeia anterior. Quase junto os dois ombros. É, hiperestende, a coluna. As suas escápulas, elas abrem muito. Então, tudo isso vai causando alguns problemas posturais e musculares. É difícil, né? A gente tem que ir tentando. Como é que é pra se livrar? Então, o que você pode começar, ou a quem tiver em casa também, uma dica é, deita nessa posição, até que você comece a pegar no sono. Tá. Depois, vai tentando ao meio da noite, corrigir. Se rolar e se corrigir. Entendi. Porque aí você consegue ter um sono reparador, um sono melhor, desligar a vigília, um alerta. E respirar melhor também, porque a gente precisa respirar melhor pra dormir. Muito bem. Muito obrigada, querida. Obrigada, Daniel. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Eu carrego aqui. Sorry, pode ficar aí. Eu masih aproveite.